Na missão lendária Capítulo Cisório, Ato 1, de Genshin Impact, Viajante e Paimon se aventura pelo vibrante cenário de Fontaine, puncionados pela curiosidade e pelo desejo de explorar a Semana de Moda de Fontaine. Um festival de moda repleto de criatividade e talento os aguarda, prometendo ser um espetáculo visual de estilos inovadores e tendências deslumbrantes. Ao chegarem à Boutique Shioria, um estabelecimento de uma conhecida por suas peças exclusivas e submedidas, a dupla se depara com um momento tocante entre Shiori e Laetitia, uma cliente visivelmente emocionada com a oportunidade de vestir um dos cobiçados vestidos de Shiori em seu casamento. O compromisso de Shiori com a excelência e sua habilidade de trazer sonhos à realidade através de seus designs são palpáveis, reforçando sua reputação como uma mestre da moda. Ela aconselha Laetitia a cuidar bem do vestido, um símbolo de sonhos realizados que se tornarão memórias preciosas. Ao finalizar, ela repara na presença do viajante Ipaimon, onde a conversa logo se volta para a Semana de Moda, com o viajante Ipaimon expressando curiosidade sobre o evento. Shiori compartilha que a Semana de Moda é uma vitrine crítica para os estilistas da corte de Fontaine, permitindo-lhe promover suas marcas e, com sorte, capturar a atenção de novos clientes admiradores. Ela revela que, apesar de sua marca já estar bem estabelecida, a participação é essencial para manter a relevância e o apelo na cidade, sempre em evolução da moda. A indústria, ela explica, não valoriza apenas o estilo, mas a visão artística e a direção criativa que uma marca representa. No meio dessa conversa surge Kirara, uma entregadora do Comania Express, fazendo uma entrada meio dramática, onde diz trazer notícias da remessa de tecidos aguardada por Shiori para suas novas criações. A conversa tomou um rumo inesperado quando Kirara revela que suas entregas foi alvo de uma tentativa de roubo por bandidos, o que levanta questões sobre a segurança e a integridade dos envios. A habilidade de Kirara em navegar pelos perigos e entregar a remessa intacta demonstrou sua dedicação e competência. A revelação de que a tentativa de interceptação foi orquestrada por Uther, um rival de Shiori no mundo da moda, o que acaba lançando uma sombra sobre a preparação para a semana de moda. Uther, descrito como alguém que não hesita em jogar sujo para atingir seus objetivos, dá uma representação sombria da competição do mundo da moda, onde a inveja e a malícia podem motivar ações desonestas e perigosas. Shiori, decidida a não deixar tal injustiça passar, parte em busca de confrontar Uther, deixando Kirara e a dupla preocupados com o que sua busca por justiça pode desencadear, especialmente às vésperas de um evento tão importante quanto a semana de moda. Atenção escala quando Shiori, determinado a confrontar Uther, um rival que recorreu a métodos desprezíveis para minar sua posição, busca a ajuda de Cheverius, capitã da Patrulha Especial de Fontaine. O diálogo entre Shiori e Cheverius é carregado de um misto de seriedade e camaradagem, revelando um certo relacionamento construído tanto na confiança mútua, quanto na necessidade ocasional de interceder nos planos de um para o outro, em manter a ordem e a justiça. Conforme a história vai se avançando, somos levados a uma confrontação direta entre Shiori e Uther, onde a força da justiça pessoal de Shiori se choca com a covardia e manipulação de Uther. O encontro acaba sendo intenso, com Shiori repreendendo Uther por suas ações nefastas e ameaçando consequências ainda mais severas caso ele persista em seu comportamento vil. Ao retornar e a Butiki, temos um momento de reflexão e planejamento para o futuro. Shiori, com apoio de Návia e Kirara, entregadora que teve sua carga ameaçada, estabelece medidas para garantir a segurança de futuras entregas, demonstrando sua determinação em proteger não apenas a marca, mas as pessoas ao seu redor. À medida que o diálogo avança na semana de moda, Shiori estende um convite ao viajante e Paimon para desempenharem um papel especial no evento, oferecendo-lhe a oportunidade de serem manequins vivos para suas criações. Nisto, somos levados a um mundo onde a paixão pela moda, a busca por justiça e o poder das conexões humanas se entrelaçam, operando nas sombras e tecendo laços com o submundo do crime. Esse é o retrato pintado pelos rumores maliciosos que circulam sobre Shiori e sua estimada Butiki. Em um dia que deveria ser marcado por preparativos finais e antecipação para a semana de moda, Shiori se encontra numa tempestade perfeita de difamação e desconfiança desencadeada por uma campanha de calúnia meticulosamente orquestrada. A aparição de Lian, uma cliente aparentemente perturbada, desejando cancelar seu pedido, é apenas o prelúdio de uma série de eventos que ameaçam desenraizar a reputação de Shiori. A jovem, em volta de excitação, não revela o motivo de sua decisão, mas sua ação fala volumes do poder corrosivo dos rumores que começam a tomar forma nas ruas de Fontaine. Shiori mostra compreensão e empatia, apesar das crescentes adversidades que se formam ao seu redor. A situação vai se agravando quando vários clientes começam a devolver suas peças com o pretexto de insatisfação, levantando questionamentos sobre a integridade dos produtos de Shiori. Um murmurinho de insatisfação rapidamente se transforma em um coro de acusações infundadas, acusando a boutique de Shiori de estar envolvida em atividades criminosas, um golpe cruel que visa derrubar sua reputação. Em meio ao caos, um fio de esperança surge na forma de uma visita ao fornecedor de Shiori, uma tentativa de restaurar as pontes queimadas pela desinformação. No entanto, o fornecedor, Wenger, confirma os medos de Shiori. A campanha de difamação é abrangente e insidiosa, um ataque direcionado que utiliza os meios de comunicação para espalhar vernenos contra ela e sua boutique. Na beira de um penhasco, diante da vastidão do mar, Shiori, viajante e Paimon, partilham um momento de introspecção e determinação. A estilista reflete sua trajetória pessoal. Desde sua infância rebelde até a realização de um sonho em Fontaine, cidade conhecida por ser o epicentro da moda e das artes. Shiori compartilha suas memórias de uma infância marcada pela curiosidade e um espírito indomável, traços que a guiaram através dos desafios de sua carreira. A estilista relembra os dias de aprendizado em Inazuma, onde sua abordagem não convencional à moda a colocou em conflito com os mestres alfaiates. A recusa em conformar com as expectativas e a rejeição que enfrentou serviram para estabelecer sua resolução de deixar sua marca em Teivate. A conversa vai se aprofundando à medida que Shiori contempla a influência de seu trabalho na vida dos outros, particularmente refletida na história de Laetitia, cujo sonho de um vestido de Shiori em seu casamento se tornou realidade graças à generosidade da estilista. Diante da crise entregada por Uther e a propagação de rumores maliciosos, Shiori se encontra em uma encruzilhada. No entanto, a estilista se recusa a ceder à pressão ou ao desespero. Inspirada pela beleza e pela promessa do mar, ela tem um lampejo de criatividade que poderia ser a chave para superar os obstáculos atuais. A ideia é de mergulhar em busca de materiais naturais para incorporar em seu design. A decisão de Shiori de buscar no mar inspiração e os recursos para suas criações é uma metáfora poderosa de uma abordagem à vida e à moda. Enfrentar as diversidades de frente e encontrar beleza e força nas fontes mais improváveis. À medida que Shiori, viajante e Paimon preparam-se para embarcar nessa nova aventura, eles enfrentam desconhecidos com coragem e uma renomada determinação. A busca por justiça contra Uther e a luta para se preservar a integridade do boutique prometem desdobramentos emocionantes, enquanto a comunidade de Fontaine e os leitores aguardam ansiosamente a revelação de novos designs que surgirão das profundezas inspiradoras do mar. Após uma busca cuidadosa na fábrica de Uther, a equipe descobre documentos que parecem normais à primeira vista, incluindo designs antigos e registros de despesas relacionadas aos negócios. Entre esses registros, destacam-se o montante significativo destinado a marketing e a contratação, apontando para uma operação que privilegia a quantidade e os baixos custos, em contraste com a boutique de Shiori, que foca na qualidade e no trabalho personalizado. Embora esses documentos não revelem imediatamente qualquer atividade ilegal ou prova de manipulação por parte de Uther, o alto investimento em marketing e a localização estratégica da fábrica sugerem uma abordagem agressiva a dominar o mercado, cenário que reforça a narrativa de que Uther está disposto a investir pesadamente para assegurar sua posição na indústria da moda, possivelmente à custa da ética e da integridade. Diante dessa descoberta, a equipe deve considerar seus próximos passos com cuidado. A necessidade de encontrar evidências mais substanciais torna-se imperativas, pois sem elas, confrontar Uther e limpar o nome de Shiori pode ser impossível. Enquanto a equipe reflete sobre a situação e planeja seu próximo movimento, a resolução da crise e da indicação de Shiori permanecem certas. A busca por justiça e a preparação para a semana da moda continuam. Com a equipe determinada a superar os obstáculos e trazer luz à verdade sobre as acusações contra a boutique, a confissão de Shiori sobre seu passado compartilhado com Uther acaba adicionando uma camada de complexidade à sua rivalidade. A transição de colegas com sonhos compartilhados para adversários amargos é uma história de traição e perda, ressaltando as diferentes trajetórias que ambos tomaram diante do fracasso e da rejeição. Enquanto Shiori perseverou, redefinindo o significado do sucesso à sua maneira, Uther se rendeu ao desespero, escolhendo um caminho sem compromissos éticos e criativos. A revelação desse passado comum não só humaniza Shiori, oferecendo um insight sobre sua motivação e caráter, mas também como um momento de reflexão sobre a indústria. Em si, a busca pelo reconhecimento e a pressão para se adequar às expectativas, muitas vezes levam a concessões de princípios, mas Shiori demonstra que é possível emergir desse desafio, mantendo sua integridade e a originalidade. Confrontados com a necessidade de escapar da armadilha de Uther e salvar a apresentação, Shiori, o viajante e Paimon se veem em uma corrida contra o tempo. A determinação de Shiori em não deixar Uther triunfar acaba reafirmando seu compromisso com o próprio sucesso, e também com uma preservação da verdadeira essência da moda. O desafio agora não está apenas em liberar a saída da fábrica, mas também a garantia a que as verdades descobertas sobre as operações de Uther sejam divulgadas. Shiori, armada com a verdadeira e a integridade de seu trabalho, enfrenta Uther, cuja armadura o levou a uma cruzada contra o que ele percebe como uma falsidade da moda. O diálogo entre eles destaca a transformação de Uther de um aspirante a inovador da moda para um cínico derrotado, que projeta seu arrependimento e frustração em Shiori, uma lembrança viva do sucesso que ele acredita ser inatingível. A determinação de Shiori em enfrentar Uther sozinha, recusando-se a deixar o viajante e a Paimon corram risco, refletindo sua coragem e o peso da responsabilidade que ela sente por resolver esse conflito, que é profundamente pessoal. Ela entende que algumas batalhas devem ser travadas diretamente, não apenas para limpar seu nome, mas para fechar um capítulo doloroso de sua vida marcado por traição e mal-entendido. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?